Deputado Wilson, sou em Sousa, visitando evidentemente ao lado do prefeito Taironi várias obras, inclusive algumas delas vindas do seu gabinete. É verdade, Pereira. Para mim é um prazer sempre estar aqui presente na cidade de Sousa. As pessoas sabem que eu tenho aqui família, minha avó, boa parte da minha família mora aqui em Sousa e quase que a totalidade da minha família mora entre Sousa e o Iraúna, passando por São João do Rio do Peixe, pela Bandarra. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui, de poder ajudar uma das gestões mais competentes, qualificadas e exitosas da história da Paraíba. Hoje Taironi não é apenas considerado o melhor prefeito da Paraíba, é um exemplo para os outros prefeitos. E isso é que é a mudança de tudo. Porque não apenas faz bem a Sousa, mas o exemplo de Taironi fará bem a várias outras cidades. E isso só acontece não apenas pela vontade de Taironi, pelo trabalho de Zenildo, pelos conselhos de João Estrela, pela parceria com o Lindofo, mas de uma união de tudo isso. Com a Câmara de Vereadores, que é sempre parceira, com os secretários que suam a camisa todos os dias, que entendem o projeto. Taironi falou uma coisa que eu decorei. Hoje os funcionários da Prefeitura entendem o projeto, entendem quando ele cobra uma meta, entendem quando ele marca uma inauguração, antes da obra ter sido entregue, antes da obra estar pronta. Porque ele coloca uma meta para a equipe. A equipe tem até aquele dia para concluir a obra, porque a obra tem que ser inaugurada naquele dia. E isso faz com que a agenda de inaugurações seja mensal, seja semanal, seja diária. Diferente de outros momentos em que a agenda de inaugurações era porque era o aniversário da cidade, porque era final de ano, porque era padroeiro. Agora não. Agora é todo dia, toda semana, todo mês, todo momento. E eu estou muito feliz de poder contribuir, Pereira, contribuir para que isso possa acontecer, contribuir com o nosso trabalho em Brasília. O dinheiro não cai do céu, o trabalho e o recurso é suado. E a gente conseguiu, em 2017, contribuir para a Sousa, pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, quase cerca de 11 milhões de reais. Conseguimos ajudar a UPA, conseguimos duas ambulâncias, conseguimos consultórios odontológicos, conseguimos equipar um pedaço da policlínica, conseguimos manter as portas da UPA abertas, conseguimos recursos para as faltas ruas, reabrir a Conab, equipar o Hospital Regional de Sousa, permitindo que agora em 2018, por meio da direção do hospital, a gente possa inaugurar a nova ala infantil, os equipamentos, mais de 2 milhões de reais foram dados pelo meu mandato e a construção o Governo do Estado deu. Então é muita coisa positiva. E o ano de 2018 está só começando, entendendo que a prioridade sempre será a saúde, melhorar a saúde, esse ano nós já colocamos mais 800 mil reais que irão cair na conta da Prefeitura de uma vez, nas próximas semanas, para ajudar a manter as portas da UPA abertas. Então tem muita coisa boa para acontecer e, se Deus quiser, a gente vai concluir esse segundo mandato da melhor forma possível. E esse segundo ano da gestão do Tairone, ainda melhor, com obras, com recursos, com avanços e com a união de forças, para que esse carinho que a gente tem, somado ao trabalho, traga bons frutos para a Sousa. Por isso que é importante ter um deputado que trabalha, que abre as portas para os municípios em Brasília. E essa parceria Sousa e o gabinete do deputado Wilson Filho está sendo importante e exitosa. Eu coloquei aqui, exemplifiquei, apenas aquilo que a gente conseguiu de novo, sabe, Pereira? Mas um deputado federal que gosta da região, que quer fazer bem a região, ele vai além disso. Nós estamos evitando o cancelamento de vários recursos de gestões passadas. Da gestão, da primeira gestão do Tairone, que o gestor que ficou no meio, o ex-prefeito, não fez a obra e o recurso está quase se perdendo. E a gente vai lá e salvou. Salvamos uma creche, salvamos uma quadra, estamos salvando obras no Vale dos Dinossauros. Tem muita coisa sendo salva e isso eu não ponho nem na conta, porque não é coisa nova. Mas se não tivesse a parceria em Brasília, se eu não fosse ao Ministério, a vários Ministérios, se os secretários da Prefeitura de Sousa não me ligassem tanto, não me cobrassem tanto, com certeza esse recurso já tinha sido perdido. Já tinha sido perdido. E além disso, cadastrando principalmente na saúde, serviços. Através do nosso trabalho, através de uma Secretaria de Saúde competente, nós cadastramos a UPA de Sousa. E além do dinheiro que eu coloquei por emenda, que foi 500 mil e agora 800 mil, faz 1 milhão e 300 mil, a UPA de Sousa nós conseguimos cadastrar no Ministério da Saúde para que ela recebesse quase 200 mil reais por mês. Por mês. Em um ano, a Prefeitura de Sousa vai receber mais 2 milhões e 400 mil. Por mês, 200 mil reais. Quase 200 mil reais. Então é um conjunto de ações, é salvar as coisas antigas, é concluir as obras em andamento, é conquistar novas coisas e é fazer com que os serviços sejam prestados da melhor forma e com a máxima qualidade possível. Eu faço isso com carinho, com amor. Eu dei a minha palavra quando eu pedi voto para a Taironi. E eu tenho a obrigação de fazer porque Sousa me concedeu a honra, o prazer e a alegria de ser o deputado federal mais votado, eleito da cidade de Sousa em 2014. E eu fico muito feliz. Eu não estou fazendo favor a ninguém. Essa é a minha obrigação, é o meu desafio, é a minha missão e eu estou aqui para trabalhar. Obrigado, deputado, pela participação e a sua mensagem. Muito obrigado. Um abraço, Pereira. Um abraço a todos os amigos de Sousa. E já já a gente vai gravar outro vídeo porque daqui a pouco eu estou aqui de novo.